Vinheta de abertura. Numa animação, cenas do cotidiano de uma mineradora. Eceira para transporte de minérios, caminhão articulado, trabalhadores trajando equipamentos de segurança no trabalho. Título do programa, 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Josuel Júnior, apresentador. Veja a panorâmica das instalações de uma mineradora, donde se vê uma enorme eceira de transporte de minério. Uma escavadeira trabalha em meio a enormes blocos de pedra. Em qualquer local de trabalho, as questões de segurança devem estar incorporadas às atividades. E em uma mina de superfície, onde são feitas diversas operações de produção, esse cuidado deve se estender aos trabalhadores ou qualquer pessoa que transita pelo local. Para isso, existem as proteções coletivas, que são equipamentos, dispositivos e formas de eliminar, controlar ou neutralizar os riscos. Que tal conhecer um pouco mais sobre o assunto? Tela colorida, imagens da mina. Neste episódio, você vai aprender a importância dos equipamentos de proteção coletiva, as medidas de segurança coletiva em uma mina de superfície e como as ações administrativas refletem na segurança e na saúde do trabalhador. Na tela de transição ao título, proteção coletiva. As empresas de mineração tomam todos os cuidados pensando na segurança e saúde do trabalhador. Exemplos disso são os equipamentos de proteção coletiva. Operário. Corrimão e guarda-corpos, proteções em partes móveis de máquinas, sensores, barreiras de proteção, isolamento de área de risco. Esses são alguns tipos de EPCs. Além desses, também existem os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, como luvas, máscara contra poeira, protetores auriculares, calçados de segurança, etc. Tanto os EPCs quanto os EPIs são muito importantes para a segurança e saúde de todos que trabalham na mineração. Caso o primeiro, que trata da proteção coletiva, não seja suficiente para neutralizar a exposição, os EPIs devem ser utilizados. Geradores em área isolada. Em alguns equipamentos, como o gerador de energia, uma forma de diminuir o ruído é fazer um isolamento acústico. Mas caso esse EPC não seja suficiente, outras medidas devem ser adotadas, como o uso de protetor auricular. Protetores externos. Na tela de transição, o título. Medidas de proteção coletiva. O planejamento da proteção coletiva deve ser feito ainda na fase do projeto. Esse trabalho é realizado por engenheiros e técnicos legalmente habilitados e qualificados, que avaliam o local de trabalho, os equipamentos e as atividades. O objetivo é determinar os procedimentos de segurança, além dos EPCs e EPIs adequados para cada tarefa específica. A proteção coletiva vem antes da individual porque abrange todos os trabalhadores. A implementação de procedimentos e medidas de segurança também pode seguir uma ordem. Uma sugestão seria começar com as medidas preventivas, que são definidas a partir de uma análise de riscos elaborada pela empresa. Tela de transição. A próxima etapa pode ser implementar medidas de prevenção de riscos. Por exemplo, quando for necessário realizar trabalhos em altura, medidas como o uso de plataformas com proteções laterais, guarda-corpo, rodapés e telas, ou o uso de cinto de segurança devidamente ancorado, são fundamentais. Operários usando equipamentos. Outra medida importante é implantar uma proteção sobre as partes móveis de máquinas e equipamentos. São essas grades e coberturas que impedem que os trabalhadores se aproximem de polias, engrenagens e correias. Máquinas com grades de cobertura. Outra forma de proteger os trabalhadores é criar áreas de circulação sinalizadas, que separam as máquinas de quem passa por aqui. Operar em corredor protegido. Existe ainda a intenção de eliminar, reduzir ou neutralizar os níveis ou as concentrações dos possíveis agentes no ambiente de trabalho. Uma forma de fazer isso é instalando capelas de exaustão de solda, que são usadas para a remoção dos contaminantes. Tubulação de exaustão. Outra medida deve ser a umidificação das vias de circulação de veículos e equipamentos para controlar a poeira em suspensão. Veículo hidrante. Pode ainda se utilizar os inibidores de poeira adicionada à água para aumentar a eficiência deste controle. Tela de transição. A utilização de medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho também contribuem para a segurança e saúde do trabalhador. Na tela de transição, o título. Ações administrativas. Para reforçar a segurança, uma boa prática é realizar medidas administrativas. Eu estou aqui com o Reni Couto, que é engenheiro de segurança. Reni, o que é uma medida administrativa? As medidas administrativas, elas são adotadas pelas empresas através das instruções de trabalho, das normas de segurança, da sinalização da área com restrição de uso de pessoas que podem entrar naquela área. de sinalização de equipamento, em que os riscos que tem aqueles equipamentos, embora tenha que ter aquela proteção coletiva, que restringe o acesso, você tem que se analisar. Ela consta também os treinamentos de integração, em que é passada todas as normas de segurança. A gente treina o trabalhador na movimentação da máquina em que ele está sendo utilizado, por exemplo, serra circular, martelete, curadeira e outras ferramentas desse porte. A gente faz também, através dos boletins online, divulga para o trabalhador essas informações. Reuniões mensais, através da CIPA, ou no outro, é divulgado todas as informações possíveis. E que é perguntada, porque a gente sabe que é importante, e todas as dúvidas que o trabalhador possa vir a ter, a gente esclarece nesse ponto. E tudo claro, pensando na segurança do trabalhador. Correto. Não tem como a gente pensar em empresas, em desenvolvimento, sem pensar na qualidade de vida do trabalhador. Tela de transição. Para realizar o seu trabalho com segurança, siga as normas de proteção coletiva. Cada um aqui faz a sua parte. Sua atitude é fundamental. Tela de transição. Neste episódio, vimos exemplos de medidas de proteção. A importância dos equipamentos de proteção coletiva. E como ações administrativas contribuem para a sua segurança e saúde. Fique ligado e siga as orientações que você viu no programa de hoje. Eu espero você no próximo episódio. Até lá! Vinheta de encerramento. Na tela, 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Apoio institucional IBRAN. Instituto Brasileiro de Mineração. Os azuis formam um retângulo. Dentro, em letras brancas, SESI. Iniciativa Confederação Nacional da Indústria.